O servidor público foi o centro das atenções na sessão solene realizada pela Câmara de Anápolis na noite do dia 6 de novembro. Em cerimônia realizada no auditório do Senac, 20 servidores receberam a medalha Gerson Pereira de Araújo. A solenidade foi presidida pelo vereador Jean Carlos. Na mesa diretiva também estavam a vereadora Thaís Souza, o corregedor da Secretaria Estadual de Educação, Coronel PM Edmilson Pereira de Araújo, filho do servidor Gerson, que dá nome à honraria, a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Regina Faria, a presidente do Sindicato dos Professores Municipais, Márcia Abdala, e os secretários municipais de Esporte, Karim Abrão e de Defesa do Consumidor, Robson Torres. Esta honraria foi criada em 2015 por iniciativa do vereador Jean Carlos Ribeiro, com respaldo de todos os demais vereadores. São cerca de 10 mil servidores que construíram ao longo de décadas aí, juntamente com as administrações e gestores, um trabalho em prol da cidade de Anápolis. E em reconhecimento a esse trabalho, aqueles que muitas vezes passam por décadas dentro do serviço público de forma anônima, foi criada essa comenda, que leva o nome do seu Gerson Pereira de Araújo, que foi também um servidor por mais de três décadas, e que agora empresta o nome para homenagear os colegas servidores que são escolhidos anualmente. 20 servidores de diversos segmentos, indicados por sindicatos e também pela Câmara Municipal. Também se fizeram presentes representantes do Conselho Municipal de Educação e do Sindicato dos Trabalhadores na Saúde. Em lugar de destaque, estavam os vereadores Domingos Paula, Paulo de Lima, Lélio Alvarenga, João Feitosa, Lisie José Borges e Pedro Mariano. Com certeza, uma homenagem importante a essas pessoas que prestam um relevante serviço para a cidade e que trabalham em prol de um bem que não é só do governo, é de toda a população. Essa homenagem é justa, principalmente aos nossos servidores públicos do município. Eu acho importantíssimo que o Jean fez esse projeto e foi aprovado, e todo ano a gente fazia essas homenagens justas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Anapos. Sempre que a gente tem a oportunidade de poder homenagear, honrar o servidor público, nós precisamos fazer, porque esse pessoal é que nos dá a garantia, muitas vezes deixa o seu próprio lazer, vem com a missão de servir, de servir bem. Então nós precisamos sim de mantê-los incentivados, e uma das formas de a gente poder incentivá-los é exatamente essa, nessas oportunidades poder honrá-los e homenageá-los. Hoje quero aqui cumprimentar mais uma vez a todos os servidores públicos, com muito prazer a gente estar aqui nesta noite para aplaudi-los. É sempre importante valorizar o serviço público das pessoas, principalmente as mais antigas, que elas que realmente contribuem e continuem contribuindo para o desenvolvimento da cidade de Anapa, prestando seu trabalho diante do poder público. Então, é mais do que sensato, a Câmara Municipal está hoje aqui prestigiando esses trabalhadores. Dia 28 de outubro é o dia do servidor público, e a Câmara Municipal todo ano tem essa honra de estar aí dando essa homenagem ao servidor, que realmente serve a população anapolina através do seu trabalho do dia a dia. E nós temos que prestigiar aqueles que se destacam, e é isso que a Câmara faz. Isso aqui não deve ser apenas uma questão de homenagear, mas um incentivo a mais para que eles façam um trabalho cada vez de mais qualidade, prestando serviço de mais qualidade para a cidade anapolina. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, prestigiando aqueles que se destacaram nas suas áreas, no seu segmento. Parabéns a eles. É um projeto de autoria do vereador Jean Carlos, que é vereador, que é a propositura dessa comenda, que dá ao servidor, que é destaque, é escolhido por vários membros, sindicato, conselho, prefeitura, Câmara Municipal. E hoje é um prazer imenso, está indicando um que já tem mais de 30 anos de carreira dentro da prefeitura, já quase aposentando, e é uma maneira de a gente homenagear a pessoa viva. E é uma maneira também, não só fazer aquela festa que é importante, que faz parte da confraternização, mas esse tipo de festa também incentiva o funcionário público, o valor que a gente tem e o respeito que a gente tem pelo funcionário público. Os 20 servidores homenageados com a medalha Gerson Pereira de Araújo foram escolhidos pelos sindicatos representativos da categoria, setores da imprensa e da Comissão do Direito do Servidor da Câmara Municipal. É uma emoção muito grande, e a responsabilidade também aumenta. A partir do momento que você tem 10 anos de serviço público, e hoje recebe uma comenda tão importante quanto esta, a responsabilidade aumenta. A gente se sente cada vez mais motivado para servir, porque servidor é servir, servir com amor. É uma emoção tremenda e inenarrável de receber uma honraria desta. Eu como servidor da Câmara Municipal, eu como trabalhador no setor público, e a gente fica muito emocionado, fica muito emocionado com essa honraria que vou receber hoje através do vereador Jean Carlos. Bom, comecei muito novo, no serviço público, comecei no Ministério da Agricultura, trabalhei 8 anos, aí depois eu vim para o município, e assim, fui para a contabilidade, uma área minha, já do que eu atuei, e senti grandes facilidades, sabe? Uma área que eu gosto muito, tenho certeza que eu fiz um bom trabalho para o município, ter minha consciência tranquila, e que eu dei o melhor de mim para o município, isso aí eu sou tranquilo.